Nosso trabalho do policiamento rodoviário é para prevenir crimes, infrações, acidentes de trânsito. E em uma operação realizada na BR, na LMG 758, em Belo Oriente, nós constatamos lá várias irregularidades de veículos com falta de licenciamento. Um dos condutores se encontrava embriagado e também pegamos um condutor de ônibus que estava transportando clandestinamente. Quer dizer, são várias ocorrências e a gente observa que aqui no Vale do Aço tem acontecido com relação, sobretudo, a embriaguez ao volante, que é presente, e transporte clandestino também. Mas a polícia sempre atenta, observando para e passo toda a situação e quando flagrado, com certeza, serão responsabilizados. Sim, com certeza, é tomado todas as providências por parte da Polícia Militar, que nós estamos aí para fiscalizar, para que tudo ande conforme o Estatuto. Agora, Sargento Silvio Donai, tem um comportamento as pessoas dirigindo, falando ao celular ou teclando, é uma infração passiva de punição? Sim, nós deparamos também com esse tipo de infração de trânsito, a pessoa ali, às vezes, está com o celular no ouvido, ou está teclando no celular, e é tomada as providências, feita a notificação, para que o condutor pare de andar ali utilizando o telefone do celular no dia a dia, para evitar acidentes e trazer transtornos para a população. E com relação a tempo chuvoso também, outra orientação da Polícia Rodoviária Estadual, quando estiver chovendo, que dirige com atenção, a precaução, a direção preventiva, ela é a mais indicada? Sim, ultimamente tem acontecido muitos acidentes devido às chuvas, e a gente orienta aí os condutores a estar sempre com os pneus aí em dia, e em baixa velocidade também, observar a velocidade da via, para que evitem os acidentes de trânsito, porque eles fazendo assim, eles trazem mais segurança para o trânsito. E diante de toda a operação realizada na terça-feira, os policiais que trabalharam aí, ao lado ou sob comando do sargento Silas Adonai? Ah sim, nessa operação nossa em Belo Oriente, trabalhou eu, o sargento Silas Adonai, o sargento Marco Magalhães e o soldado Paulo.